E aí galera, aqui é o Clay Guita e hoje eu vou passar pra vocês a nova música aí da Ana Castelho Uma versão bem simplificadinha aí pra você galera, tenho certeza que você vai aprender nessa videoaula Então já peço o like de vocês e a sua inscrição, ajuda o canal a chegar a 100 mil inscritos, tá bom galera? Pra gente receber uma placa pra colocar aqui ó, do lado aqui da guitarra, tá bom galera? Então ajuda aí, peço essa ajuda aí pra vocês, tá bom galera? E lembrando que o pacotão Clay Guita galera, vai ter um preço único agora de R$4,99, tá bom galera? Cinco e-books aí pra te ajudar a tocar violão, tudo escrito aí por mim, tá bom galera? Também tem outros produtos aí de professores parceiros aqui na descrição Que são conteúdos aí de violão que vai te ajudar bastante, dá uma olhada aqui na descrição, beleza galera? Então vamos lá, vou passar pra vocês numa versão bem simplificadinha a nova música aí da Ana Castelho E eu tô certeza que você vai aprender aqui nessa aula Então vamos lá, dividir essa música aqui em três partes Sendo que a primeira e o refrão é a mesma coisa, tá bom galera? É a mesma sequência Então vamos lá, vou passar aqui a sequência da primeira parte Que é a mesma coisa do refrão, tranquilo? Então vamos lá, os acordes que você vai usar nessa primeira parte é Sol maior Mi menor Dó maior E Lá menor Tá bom? Então essa sequência aqui é da primeira parte e do refrão O ritmo que vamos usar nessa música é o ritmo dois Que eu sempre passo aqui nas minhas vídeo-aulas Que é Duas pra baixo Duas pra cima Pra baixo Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Tá bom? Lembrando que a gente vai tocar dois ritmos nessa música Sendo que é uma variação dessa música aqui Mas eu vou colocar como um segundo ritmo, viu? Que eu chamo de variação Que eu também ensino aqui nas minhas vídeo-aulas Por isso que é importante você ser inscrito aqui no canal Deixar o like e ativar as notificações em tudo Porque sai muita vídeo-aula boa aqui Tá bom? E peço também pra você me acompanhar nas minhas redes sociais Tá bom galera? Tem os links aqui na descrição Então vamos lá Primeira parte consiste em você tocar duas vezes no Sol Duas vezes no Mi menor Uma vez no Dó E uma vez no Lá menor Tá bom? Isso eu tô falando do ritmo Tocar duas vezes no Sol Duas vezes no Mi menor Uma vez no Dó E uma vez no Lá menor Tá bom? Fica assim ó Aí Mi menor Duas vezes também Aí Dó Uma vez Lá menor Uma vez Aí vai pra Sol maior Uma vez também Beleza? Então a sequência da primeira parte é Sol Mi menor Dó Lá menor E Sol Tá bom? Então essa é a sequência da primeira parte Você tocou uma vez essa sequência inteira Pra entrar pra segunda parte do pré-refrão Então vamos cantar essa primeira parte galera? Então eu tenho que olhar pra ali Pra poder cantar a letra que eu não decorei Todo mundo sabe que eu não sou nenhum cantor Eu só canto pra ajudar vocês aí Tá bom galera? Então fica só Tá difícil não te ver aqui Quando eu acorde Quando eu acorde De Mi menor Qualquer coisa galera Vai pausando o vídeo Vai voltando pra você ir treinando Lembrando que a gente vai tocar a música inteira no final Tá bom? Mi menor Ré maior Ré maior E Dó maior Agora preste atenção que aí que entra a variação Viu? No Mi menor Para o Ré Você vai usar essa variação E no Dó você vai tocar o ritmo que eu passei pra vocês Tá bom? Então Mi menor Para o Ré Você faz essa variação aqui Uma pra baixo Aí pra baixo Pra baixo Pra baixo E no Ré novamente a mesma coisa E no Dó ritmo normal Beleza? Então a execução fica assim Isso você faz duas vezes Tranquilo? Então você faz isso aqui Agora com a letra galera Fica assim ó Sai o mais novo E o legal é a bateria social Acaba na primeira hora Tudo que a voz vai esquecer No final vem pra você E agora? Beleza galera? Então é só isso aí Que você faz nesse pré-refrão E aí vamos para o refrão Que é a mesma sequência Da primeira parte Que eu passei pra vocês Sol Mi menor Dó E Lá menor A mesma coisa Sol duas vezes Mi menor duas vezes O Dó uma vez E o Lá menor uma vez Então fica assim ó Eu tô sendo Sobre e forçado Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Era você Você comigo Aqui no mar Eu tô Da vagaceira Mas sou Uma vagaceira Beleza galera Ela tem um soluzinho Que dá pra criar Bem que em sol maior Galera Viu galera? Se você quiser uma videoaula É só comentar Faz a videoaula do solo Que eu faço pra vocês Beleza galera? É maior do que isso aqui Eu só passei a primeira parte Só pra você saber Que tem um solinho Que eu adaptei para o viol Então vamos lá Tocar a música inteira galera Pra ver se vocês aprenderam Qualquer coisa galera Deixar uns comentários aí Deixar o like Se inscrever no canal E também vai sair Um vídeo no meu Instagram Tocando essa música Na guitarra Numa versão De piseiro Pisadinha De forro Banda Viu? Onde lá tem o solo Da guitarra Então eu convido vocês A dar uma conferida Lá no meu Instagram Tem um link aqui Na descrição Então vamos lá Tocar essa música galera Tá difícil Não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado Faço a saudade A vida Saio mais fofo E do legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que a pauta Esquecer No final Lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Moça Eu tô beijando Tô beijando Sem querer Me beijar Era pra ser você Aqui na minha Eu tô na bagaceira Mas sou só bagagem Eu tô sendo solteiro Moça Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Tamo junto E lembrando que o pacotão Cleguita Vai custar apenas R$ 4,99 Tá bom galera Tamo junto E valeu Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro